Olá, meu aluno! Olá, minha aluna! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma questão de matemática que chega aqui no nosso canal, desta vez com a banca SES Gran Rio, questão envolvendo porcentagem. Então você aperta pause no vídeo, lê a questão, responde e depois volta. Então vamos lá, tem questão na tela da banca SES Gran Rio, lembrando que se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ajude o nosso trabalho a continuar crescendo aqui no YouTube. Então vamos lá, tem questão na tela. Marcelo devia certa quantia a Pedro e prometeu que pagaria a dívida no dia 10 de maio. No dia combinado, Marcelo levou apenas R$120. Esse valor correspondia a somente 40% de sua dívida e ele prometeu que está, no último dia do mês, o valor restante. Então quanto Marcelo deverá dar a Pedro no dia 31 de maio? Então temos 5 opções e somente uma é a correta. Então o primeiro desafio que devemos identificar e superar é encontrar qual porcentagem que resta a ser paga pelo Marcelo ao Pedro. Então no dia combinado ele levou apenas 40% da dívida, ou seja, de 100% do que ele devia, ele pagou apenas 40%, restando 60% a ser pago. E é essa porcentagem que devemos transformar em valores quantitativos, em reais. Então o que é que eu vou fazer, professor? Eu sei que R$120 é igual a 40% da dívida. Eu não sei o valor total, eu não sei quanto é que vale 60% da dívida, que é o que Pedro, na verdade, que é o que Pedro deve receber do Marcelo. Então eu tenho que 120 é igual a 40% e 60% é o valor que eu tenho que descobrir. Então eu tenho porcentagem, vou resolver multiplicando de maneira cruzada, multiplicando em x. Então eu tenho 40 vezes x, que é igual a 40x, e 120 vezes 60, que é igual a 7.200. Agora eu tenho que x é igual a 7.200 dividido por 40. O resultado desta divisão é igual a 180, 180 reais, que é o nosso gabarito letra D. Espero que você tenha entendido, eu e você. Nos encontramos em um próximo vídeo, em uma próxima questão. Aquele abraço e valeu! Aquele abraço e valeu!